Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Vamos lá. Onde está a salida? Foi no sur, wey. Que su puta madre, loco. Onde está? Oh, la verga. No mames, wey. Se tardou. No mames, hijo de su puta madre, wey. Oh, que asqueroso monster, wey. ¿Cuanto me bajó, wey? É, tá bom. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tiba Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto que seus jogos ganhem muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. I know they can't spawn, but it's like Force of Abbot at this point, right? I wanna wait for this one to disappear so we can like have a reroll on that one. Two minutes now. What if they put TV on Xbox? I'm not a console guy. I haven't touched a gaming console since like... I owned a Playstation 2 back in like 2003 or something, right? Like 2002, 2003. Gilmore music, play 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 music and play music, play music. How did that happen though? I didn't even- I got the bug! I got the fucking bug! It's unreal! I got that bug when you don't even drag it and it just like removed it from the inventory! I got the bug, man. I got the bug my god dude Dan aka Tzu man dude that's a fucking VIP man dude that is a fucking VIP man holy shit I got the bug Como é que pode esse descudo gente como é que pode como é que pode isso Nossa senhora joga que reta do caralho uns três vezes nessa sofrência o Cruzaros deixa eu te falo nossa falhamos galera falhamos tava na rede Dividiu em cinco a greves mano mãe É o que é Jesus? 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 É ele? A CIDADE NO BRASIL Sucume porra Sucume caralho Sucume porra Vai sucumbir Vai sucumbir porra Vai sucumbir Vai sucumbir Yep 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 Vai sucumbir mais um Vai sucumbir mais um Bora 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 sucumbir porra Sucumbir porra Sucumbir caralho Vai sucumbir Vai sucumbir Sucumbiram porra Porra Sucumbiram Último baile deles Porra Sucumbiram porra